Bem, nós estamos aqui no Centro de Cultura Física, nós viemos aqui conversar com o Ailton, ele que é um dos organizadores aí de um torneio de tênis que está acontecendo e ele vai nos dar mais detalhes. Bom, Ailton, você é professor aqui no Centro de Cultura Física e também responsável aí por organizar esse torneio. Conta pra gente, como é que é? Quantas cidades fazem parte? É só local? É regional? Como é que é isso? Estamos aí com em torno de 15 cidades participando do evento. O pessoal vem todo participar e com várias categorias aí, inclusive na especial, que vão vir alguns jogadores aí de top, de linha, realmente. Tem a dupla A também, que está muito boa o nível, categoria C, categoria B e deu bastante participante. E aí como que é? A dupla ou o jogador que se sagra campeão aqui, ele já fica com direito à participação em outros torneios? Como é que é isso? É, a próxima etapa que a gente vai tentar realizar aqui já pro ano que vem, né? Vai participar. E vai receber também uma premiação em dinheiro aí, 3 mil reais pro campeão da especial, mil reais pro campeão da A. Dupla também tem 800 reais pro campeão, 400 pro vice, então vai ser um torneio bem atrativo pro pessoal. Dá a intenção de realizar outros torneios? Não, sem dúvida. A intenção nossa é organizar outros eventos aqui, pra atrair mais gente pra jogar, né? Com isso se atrai, né? Mais alunos, o pessoal vem participar e a gente tá sempre realizando o evento do pessoal aí. Bem, nós vamos conversar agora com o Fernando. O Fernando, que é de Guaxupé e tá participando desse torneio, e a gente vai saber dele como é que é, né? Sair de uma cidade pra outra, pra participar. Tem que ser amante do esporte. O satisfação me receber aqui, a turma aqui. Excelente clube, cidade maravilhosa. Primeira vez que eu tô jogando no torneio aqui em Batatais. Bem recebido. Eles já foram em Guaxupé jogar com a gente lá já. Também foi bem recebido. É um prazer imenso vir novamente jogar com o pessoal daqui. Você é da cidade de Guaxupé? Sou de Guaxupé. Lá você também pratica o esporte? Pratica o esporte, amo jogar tênis. É muito bom, né? Fazer esporte, né? Cada um gosta de jogar uma bola, um gosta de correr, um gosta de ir na academia, mas o tênis não tem pra ele, não. É, a gente viu ali, né? Você tava ali jogando. Tem que ter toda uma, realmente, uma habilidade. Tem que ter um preparo, tem que fazer aulas, né? Pra quem é amante do esporte, tem que se preparar. Exatamente. Tem que se preparar, fazer uma academia, tem que correr. Se não, dá problema tendinite, entendeu? Dá problema no joelho. E é isso aí. E como é que é? Você viaja, assim, sempre nas cidades da região, sempre que tem esses torneios, você participa? Vou em Ribeirão, vou vir agora em Batatais, vou em Mococa, vou em São José do Iperdo. Sempre nas regiões, quando sou convidado, eu vou sempre jogar torneio. Já recebeu alguma premiação boa com participação, assim? Já recebi, sim. Já fui campeão em Tambaú, duas vezes já, ano passado, esse ano. Bom, tem aqui também os alunos que são aqui do clube também, participam aí do torneio. Sim, sim, a gente tem as classes amadoras, né? Tem tênis de Batatais em toda a região. E é bem legal também, amador, assim, o pessoal se esforça muito, são jogos bons, vale a pena acompanhar, vale a pena. Lembrando que o tênis, ele pode ser, como que eu posso dizer, desde criança até, mas não tem um limite de idade, olha, tem que começar com tal idade, o máximo não tem limite. Não, é dos 7 aos 70, né? A gente tem o Carlinho aqui que tem 73 anos que joga e tem a Isa que tem 9 que joga. Então, ele atende todos os públicos, você pode ver muita família, masculino, feminino, é bem legal, bem legal. E a gente vê que tem partidas aqui que, inclusive, jogam, né? O mais velho contra também o mais jovem. É, sim, a gente acaba separando por níveis, né? Não separa muito por idade. Então, às vezes, a pessoa é mais velha, mas joga muito bem. Então, idade não é um empecilho, né? Então, você vê que é bem legal, bem democrático, assim. E acaba sendo uma vitrine aí, né? Para as pessoas conhecerem o esporte e, de repente, se interessarem e começarem a atuar. Sim, sim, acaba incentivando a prática, né? Então, a gente, sempre após torneio, eles notam uma adesão bem legal, a pessoa fica curiosa, quer começar a jogar. E começou, não para, porque é bem viciante. Música Música